Olá, boa tarde. Estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e também pela rede nacional de rádio. E vamos direto para a Câmara dos Deputados conversar com a repórter Luana Karen. Luana, boa tarde. Como está o andamento da sessão que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma? Olá, Daniel. Já são 33 horas de sessão e neste momento fala o único representante do PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira. Este vai ser o último partido a falar nessa primeira etapa da análise do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. E o PEM, que deveria falar antes, seria o 24º partido a falar desses 25 que têm direito a discursar aqui no plenário da Câmara, que abriu mão do seu tempo. Portanto, nós tivemos aí 24 partidos usando o tempo disponível na tribuna para falar. E o último está acontecendo justamente agora, que é o representante do PMB. Bom, e mais cedo, os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e José Geraldo, do PT do Pará, se disseram otimistas em relação à votação deste domingo. e afirmaram que estão trabalhando para ampliar os votos para barrar o processo de impeachment. Nossa expectativa é de que a Câmara dos Deputados rejeitará a abertura do processo de impeachment e rejeitará essa tese do golpe que tenta retirar do governo uma presidente eleita pelo voto popular para colocar no lugar alguém que não foi eleito pelo voto popular. Nossa expectativa é de que já temos os votos necessários para impedir o impeachment e estamos trabalhando para ampliar. Eles também começam a perceber que está muito difícil para eles conseguir colocar os 342 votos que eles precisam colocar para aprovar esse impeachment. Nós estamos trabalhando muito, vocês sabem que esta eleição acontece no domingo à tarde e noite e nós temos até lá para que a gente possa tanto ganhar voto como neutralizar alguns parlamentares que não venham a votar que também favorece a nós que estamos trabalhando contra esse impeachment. Mais de 200 parlamentares já discursaram aqui na Câmara dos Deputados. Voltamos com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. Nós ouvimos também o deputado federal Orlando Silva sobre o pedido de impedimento. Eu sou contra o impeachment. O impeachment está previsto na nossa Constituição para casos em que o chefe de Estado viola a Constituição. No caso desse processo, não há nenhum crime de responsabilidade que possa ser imputado à presidenta Dilma. Portanto, esse processo de impeachment é uma fraude. Vou lutar até o fim para barrar esse golpe na Constituição e na democracia do Brasil. E por meio de suas redes sociais, o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jacques Wagner, disse que há uma tentativa de dividir os brasileiros. O ministro afirma que nos últimos anos o Brasil buscou o caminho da União, fortalecendo o país com garantia de direitos e dignidade aos que mais precisam. Ele diz, abre aspas, E ao anunciar o novo valor do salário mínimo para o ano que vem, de 946 reais, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou sobre o processo de afastamento da presidenta Dilma Rousseff e a retomada do crescimento do país. Eu acho que a superação do impasse atual com a rejeição do pedido de impeachment é a melhor solução para o Brasil, é a melhor solução para a população e também para a economia. Eu acho que com isso nós podemos avançar e continuar nas propostas que já foram enviadas ao Congresso Nacional, retomar outras propostas que estão prontas para serem enviadas ao Congresso Nacional de melhora de tributação, de melhora de tributação, por exemplo, do Super Simples, de reforma do Piscofins e outras agendas que vão promover uma melhora fiscal e, sobretudo, promover também uma melhora na agenda de investimento. Vamos novamente à Câmara dos Deputados com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, quais são os próximos passos? Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Encerrada esta etapa dos partidos no plenário Ulisses Guimarães, vai se iniciar a sessão das manifestações individuais dos deputados. Ontem se inscreveram para falar na tribuna 249 deputados. Cada um tem o direito de se expressar por até três minutos de forma alternada a favor e contra o processo de impedimento. Agora à tarde, aqui na Câmara dos Deputados, partidos da oposição entraram num acordo e decidiram que 60 parlamentares a favor do processo de impedimento vão abrir mão de se manifestarem na tribuna da Câmara dos Deputados. E a partir da sessão da uma da manhã, os líderes dos partidos da oposição vão fazer o mesmo. Com isso, eles acreditam que esta sessão vai ser encurtada em seis horas e se encerrar entre nove e dez da manhã deste domingo. Com isso, está marcada e vai acontecer, se o cenário não mudar até lá, a sessão de votação prevista para as 14 horas de amanhã, também no plenário Ulisses Guimarães. Para essa sessão, os parlamentares, os deputados, vão ser chamados nominalmente do norte para o sul do país e vice-versa. Cada um vai ter dez segundos para apresentar o seu voto e o encerramento da votação deve ocorrer entre nove e dez da noite. Lembrando que para o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff ser autorizado e aberto pela Câmara dos Deputados, são necessários 342 votos favoráveis. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E esta edição termina aqui, voltamos às sete da noite com outras notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau.